Fernando Torquato é referência quando o assunto é beleza, principalmente maquiagem, acabamos de aprender vários truquezinhos com você. Realmente é importante a mulher, ela saber se virar, né? Porque nem sempre tem um profissional à disposição. É verdade, eu posso, desculpe, eu vou entregar, mas você tá muito mais bonita agora do que quando a gente se encontrou. Toda mulher, mas toda mulher tem o seu segredo e tem uma descoberta a ser feita, né? Eu acho que esse encontro é maravilhoso porque eu tô com várias mulheres, até mulheres que trabalham já com beleza, com moda, mas sempre tem alguma coisa nova pra você aprender. E o que eu acho mais bacana é que, enfim, desenvolvendo coleções, eu indo atrás de desenvolver produto, a minha preocupação maior é que seja efetivamente fácil a mulher começar essa descoberta. E que descoberta, hein, gente? Entre outros truques, o corretivo no final do make foi o que mais chamou a atenção da equipe na moda. Você sabia que o corretivo iluminador no canto do olho, como acabamento do make, faz toda a diferença? E agora, verão, mulheres usam muito óculos solar. É sim necessário fazer um make mesmo usando um óculos de sol? Ah, eu acho que sim, porque tudo é harmonia, né? A gente fala de harmonia. Não adianta se tá com uma roupa incrível, se teu rosto tá lavado, sem contraste. Não adianta também se tá toda maquiada, se o teu cabelo tá com corte feio. Eu acho que mulher, sobretudo, homem a gente já pensa em harmonia, mas por sorte o homem pode ficar um pouquinho mais bagunçado. Agora as mulheres, elas têm uma... acho que tudo complementa, né? Tudo é complemento. Uma coisa faz a outra fazer sentido. Então é como você só maquiar uma boca, não prestar atenção na pele ou nos olhos. Todas as etapas são complementares e fundamentais. É só fazer com delicadeza. Dependendo do teu estilo, você faz mais leve ou um pouquinho mais intenso. Hoje em dia eu acho que a maquiagem complementa você, complementa a tua personalidade, te faz mais bonita sim. E se a gente pensar, hoje em dia não é que é um luxo você ficar mais bonita, é uma necessidade. A gente vive numa época de imagem. Então se você não mostra quem você é no mundo, você fica perdido na multidão. Então procure seu batom certo e vá lutar.